Na manhã de segunda-feira, dia 12, foi registrado um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto no cruzamento da rua Rio Madeira com a Avenida Recife, na área central do município de Rolim de Moura. O motorista seguia pela rua Rio Madeira, a motociclista pela Avenida Recife e acabaram colidindo. Com a força do impacto, a mulher acabou caindo e se ferindo. Mediante a situação, o corpo de bombeiros compareceu ao local e prestou os atendimentos de primeiros socorros à motociclista, que sofreu escoriações pelo corpo e um corte lacerante em um dos dedos da mão esquerda e, em seguida, foi encaminhada para o hospital municipal para receber cuidados médicos. O condutor do carro não se feriu e aguardou no local a chegada da Polícia Militar, que foi acionada para realizar o registro de ocorrência do acidente.